Que tal você vir pra mim, Martã, com a pessoa que você ama escolher o seu presente? Esse é um lindo presente, não é? Exatamente, pra momentos especiais da sua vida. E na Imartã você encontra presente pra família toda, um só lugar, com estacionamento, ar-condicionado, uma tranquilidade e a preço que só quem fabrica oferece. Vamos mostrar aqui, olha, pra sua cunhada, pra sua tia, pra sua mãe, esse maravilhoso edredom, apenas quatro parcelinhas de R$ 14,90. A gente tem um escândalo. E olha o pacotão que vai ficar embaixo da árvore, não vai ser o maior? O pacotão da felicidade, esperando você na Imartã. Agora tem aqui presente pra todo mundo, até pro amigo secreto, pra secretária, aquela pessoa querida que cuidou do seu filho durante o ano, quatro parcelas de R$ 1,90. Gente, isso aqui é com moedinha, olha só, isso aqui não é plástico, hein? Olha, é tecido bordado com rechilé, já vem com embalagem de presente, isso é pra você comprar deduzia, porque com moedinha, gente, ninguém vai ficar de fora. É muito pouquinho. Agora tem mais, gente, edredom, infanto, juvenil, não é? Tem várias estampas, quatro parcelinhas de R$ 9,90, coordenando o jogo de lençol pelo mesmo preço. Olha, o roupão pros homens, pro cunhado, pro maridão, pro irmão, quatro de R$ 9,90. Não é um roupão normal, gente, não existe no Brasil esse tamanho, é um roupão de exportação, quatro parcelinhas de R$ 9,90. É especial. E até a capa decorativa pra sofá, de dois lugares, pra aquela vó querida, quatro de R$ 9,90. A Imartã tá te esperando todos os dias, inclusive todos os domingos. Se você não tiver com muito dinheiro no bolso, vem sem dinheiro. Você paga direto pra 30 e 60 dias aqui, eles resolvem tudo pra você. Endereços? Exatamente. Domingo, todas as lojas abertas. No Paquembu, Avenida, Paquembu 885, Moema, Avenida e Virapuera, 2700C. Do lado do Shopping Virapuera, Tatuapé, Celso Garcim, Esquina com a Salim, Faramaluca, Pimpinheiros, Pradigui Coutinho, 578. E também no domingo, aberto, Shopping Center Norte e Shopping Morumbi. Minha amiga, vem pra cá e se Natal vai dar em me matando a cabeça. Em me matando.